E olha, o homem com o machado em mãos, ele foi ao batalhão militar, fez um vídeo ameaçando os policiais e ele acabou baleado após perseguição. Procurou, né? O Tia Martins tem todos os detalhes, enche a tela do pulseira, vamos lá! O homem que não teve a idade revelada pela polícia foi baleado após perseguição policial e ameaçar os militares. Ele estava embriagado e sob efeito de álcool na noite de terça-feira, dia 23, quando por volta das 23 horas e 45 minutos foi até o quartel da PM, postou o vídeo com o machado em mãos e ameaçou policiais. No vídeo aparece um machado em frente ao quartel e o homem falando Aqui ó, estuprador, nós cata assim, assim que nós cata estuprador. Pode ter nome de polícia militar, pode ter o que for. Vai lá estuprar criança lá, vai lá chupar de cachorro na porta da minha casa, fecha aspas, disse o homem. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria ido ao quartel do 13º Batalhão e arremessou algo no portão. Os policiais saíram para averiguar o que havia ocorrido e viram um homem correndo em direção a um carro. Com isso, iniciaram ali a tentativa de realizar a abordagem do indivíduo, que havia saído em alta velocidade em um veículo Corsa, sendo alcançado pela equipe da Rádio Patrulha. Foi dado voz de abordagem através dos sinais sonoros e luminosos da viatura, porém ignorado pelo suspeito. E assim, iniciando ali o acompanhamento tático. Em dado momento da perseguição na tentativa de fazer com que o condutor parasse com a direção perigosa, os militares efetuaram o disparo de arma de fogo em direção ao pneu do carro do autor. Em alguns metros, veio a virar o seu veículo como se fosse entrar em uma residência, quando foi realizada a abordagem do mesmo. Na abordagem, o homem desceu do carro com uma arma em mãos e desobedeceu a ordem de soltar a referida arma. Diante da possível injusta agressão, foi realizado um disparo de aviso para garantir a segurança e integridade da equipe policial, sendo que o autor persistiu em não soltar a arma. Então, foi necessário efetuar disparos para conter o autor e evitar que o mesmo atirasse contra os agentes, sendo que um desses veio acertar a perna direita do mesmo. De acordo ainda com a ocorrência, só assim o homem soltou a arma. Porém, ele ainda continuava a resistir à prisão, o qual foi necessário o uso de algemas para contê-lo. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao autor, o qual foi socorrido e levado à Santa Casa local, onde ficou recebendo o atendimento do médico. Após buscas no interior do veículo, os policiais constataram que a arma se tratava de um simulacro. Os militares encontraram dentro do carro uma munição de calibre .32, um machado, um recipiente contendo maconha e uma faca. Na Santa Casa, foi constatado pela equipe médica plantonista que o autor estava sob influência de álcool, sendo tomada as medidas administrativas pertinentes. Durante a confecção do boletim de ocorrência, circulou através de redes sociais um vídeo postado pelo autor em frente ao quartel com um machado em mãos, ameaçando os policiais militares. Agora ele vai responder por todas as suas ações.